Parque Georgia Residencial Nova Canarã e Centro América, três bairros distintos de Cuiabá e um problema em comum. Tráfico de drogas em esquinas e terrenos baldios. Daniel Santos, com começo e meio fim, conta pra gente. Vai Daniel. Esse aqui é um dos acessos ao Parque Georgia em Cuiabá. Ao fundo a gente tem a Palmiro Paz de Barros. Os policiais do 9º Batalhão estavam em patrulhamento aqui nas proximidades quando receberam uma denúncia. Olha, tem uma dupla ali, até lembra a dupla sertaneja Cleverson e Rafael. Só que eles estavam tocando outra coisa. Estavam tocando uma vida desregrada, uma vida criminosa, recebendo encomenda. Que tipo de encomenda? Essa que você vê nas imagens do João Paz com a encomenda de drogas. Tanto que quando a polícia chegou, fechou o cerco, teve um acesso pelo terreno dos fundos. Uma outra viatura, a equipe de apoio, na parte frontal. Quando a equipe fechou o cerco, teve um que tentou escapar, mas quando olhou pro lado, opa, a polícia já estava ali. Não tinha pra onde sair, não. Eles haviam acabado de receber uma carga de drogas. Estavam separando pra fazer aquele tráfico chamado tráfico formiguinha. Era isso. A polícia chegou bem no momento. Por pouco a polícia não pega o fornecedor, aquele que trouxe a droga, pra boca de fumo. Movimento dos dois, já conhecidos da polícia por associação ao tráfico de drogas, dois criminosos que acabam sendo pegos em flagrante aqui, no Parque Geórgia. Do Parque Geórgia, aqui pro residencial Nova Canaã, policiais militares em patrulhamento, fazendo segurança pública. De repente, numa dessas esquinas, a polícia observa a movimentação de um rapaz. Assim que ele percebe a polícia se aproximando, ele tenta escapar, mas não consegue. Na busca pessoal, drogas, maconha. A polícia, então, levanta algumas informações, pede documento, não tem. Pergunta a idade, diz que tem 17 anos. Pergunta pra um, pra outro, o pessoal diz que não o conhece. Levanta mais informações e ele entrega não só a droga, mas um pé de maconha. Vê se pode uma coisa dessa. Que história é essa que você anda vendendo maconha no Nova Canaã? Você tá dando risada aí, tá rindo da situação. Tá rindo da situação, tá rindo de ter sido abordado, de ter sido trazido pra cá. Tá rindo da nossa cara. Da nossa cara. Por quê? Você vai sair tranquilo nessa? Vai, né? Mas a maconha é sua? É minha. É sua a maconha? É minha. Mas aí, você comprou ali mesmo, Nova Canaã? Onde é que você pegou a maconha? Eu vou perguntar lá no São Paulo. Oi? Lá no São Paulo. É? E aí tem aquelas porções, né? Mais um pedacinho ali. A parte de um tijolinho de maconha. É isso? É isso. E aí você sai vendendo ali naquela região? Não? E o dinheirinho trocado no bolso? Qual é a explicação? Aí tá dando risada. Continua dando risada. A equipe Rai aí se encontrava em motopatrulhamento tático ali no bairro Nova Canaã. Onde visualizou esse cidadão sentado em uma calçada. Porém, ele ao visualizar a equipe aí, levantou e entendeu em perder fuga. Mas foi feito o acompanhamento aí, a abordagem. E no bolso dele foi encontrado aí, quatro porções análogas à maconha e uma certa quantidade de dinheiro. Porém, ao visualizar aí, fazer uma varredura próxima aonde ele estava, né? É onde, próximo ao muro que ele se diz que era a residência do pai dele, né? Foi encontrado uma sacola contendo várias porções análogas à maconha e cocaína. E um pé de maconha junto, né? Aí, diante disso aí, foi feita a apreensão e conduzido para o CISC e para a Providência Cabeves. Qual é a história do pé de maconha? Positivo. O mês só sabe informar que não é deles. Já aqui às margens do córrego, no bairro Centro-América, na capital, a polícia encontrou um velho conhecido. É, já de outros carnavais. O Cacá, apenas 30 anos, estava aqui próximo à ponte comercializando drogas. Isso porque ele já tem um histórico de associação para o tráfico de drogas. A polícia foi fazer a busca pessoal à revista. Com ele encontrou entorpecente, porque infelizmente o Cacá tem levado essa vida e não é de hoje, não. Cacá, 30 anos, segundo a polícia, você trafica no córrego do Centro-América. Procede isso? Hein, Cacá? Segundo a polícia, você é traficante e vende mesmo ali no córrego do Centro-América. Esse é teu meio de vida? Você deve mesmo? A bronca é sua? O Cacá, ele já é conhecido da polícia militar de traficar naquela região do Centro-América. Então, a gente já faz um monitoramento dele e quando chegou a informação de que ele estava nos arredondezos do córrego, a nossa equipe prontamente fez a abordagem e com ele já encontrou uma quantidade de drogas e uma parte do seu dinheiro. Posteriormente, na residência dele, a gente obteve êxito em buscar uma grande quantidade de drogas e o restante do dinheiro. E ali por perto mesmo do córrego? Sim, ele mora ali por perto e ele faz aquilo de formiguinha, né? Pega um pouco em casa e leva um pouco para o córrego para vender. E aí a gente obteve êxito e a felicidade de prendê-lo nessa data. Vocês observaram que ele usa um acessório. O acessório estava com a luzinha piscando, está funcionando, está 100%. Por qual motivo? Correto. Ele já tem outras passagens por tráfico. A sua torneza leira é por tráfico, então ele já é um criminoso contumaz ali da sociedade. As imagens do João Pascua ao apoio do Alessandro Macedo e do Daniel Santos aqui do Centro-América para o Cadeia Neles. 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 Cadeia Neles.